O lucro líquido da Petrobras foi de 23,7 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano de 2024, uma queda de 38% em relação ao mesmo período do ano passado. O balanço da estatal foi divulgado na noite de ontem, segunda-feira. Na comparação com o quadrimestre, o recuo foi de 23,7%. Segundo a companhia, a queda do lucro se deu pela piora do resultado financeiro, impactado pela desvalorização cambial e também pelo volume menor de vendas de óleo e derivado. A desvalorização cambial do real em relação ao dólar, entre outros fatores, como menores volumes de venda de óleo e derivados, preço do petróleo e margem do diesel trouxe, então, impacto, afirmou o diretor financeiro e de relacionamento com investidores da Petrobras, Sérgio Leite. Olha só, a Petrobras divulgou, então, no mês passado que a produção de petróleo no país avançou 4,4% entre janeiro e março na comparação anual devido ao avanço operacional de quatro plataformas que começaram a funcionar ao longo do ano passado, no ano de 2023. A companhia, então, produziu, em média, 2,2 milhões de barris de petróleo por dia no primeiro trimestre. Antes, era 2,1 milhão de barris por dia em igual período do ano anterior. Seguindo por aqui, a estatal terminou, então, o primeiro trimestre do ano com uma dívida bruta de cerca de 61,8 bilhões de dólares, cerca de 318,7 bilhões de reais na cotação atual. Recuo, então, de 1,2% em comparação com o fechamento de 2023. O valor está dentro do intervalo de referência de 50 a 65 bilhões de dólares. A Petrobras também informou que o Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de 13,4 bilhões em dividendos e juros sobre capitais próprios. O montante equivale a 1,04%, 0,4 bilhões de reais por ação ordinária e preferencial. Então, veja que a queda da Petrobras foi de mais de 31%, a queda do lucro, sendo que há dois anos atrás, há pouco, há dois anos atrás, por exemplo, a empresa estatal, que é uma empresa nossa, a empresa minha e sua, tinha lucro, mas hoje não tem prejuízo. Mas esse aí, vão quebrar de novo a Petrobras, certeza disso, tenha certeza, vão quebrar de novo a Petrobras, mas é assim. Tem uma turma aí que gosta de quebrar o que é do junto, né? Porque a Petrobras é nossa. Mas aí, tem muita gente que me dá aplaude, fazer o que? Direto da redação. A Petrobras é uma turma aí que gosta de quebrar o que é da Petrobras é uma turma aí que gosta de quebrar o que é da Petrobras.